Nós estamos na estrada José da Costa Mesquita, que até pouco tempo atrás era terra. Ela interliga, podemos dizer assim, a SP75, ali próximo à Plastec, né? E até a antiga rua, a estrada de Indatuba Campinas, ali em direção a quatro estações, Caminho da Luz e Jardim Brasil. Como eu disse, ela foi asfaltada há pouco tempo, como pode ver as imagens do Nenê demonstrando isso. Mas, às dez e meia da manhã, aí dos últimos dias, um representante comercial estacionou o seu veículo, né? Um Palio 2015 Branco, placas da cidade de Indatuba. Placas FDZ 5994, linguagem internacional fonética, Fox Delta Zulu, né? Quinto, nono, nono quarto de Indatuba. Ele estava com o seu filho parado, bem próximo aonde nós estamos. Quando, de repente, se aproxima, né? Duas pessoas, né? E, na verdade, a vítima estava com o seu irmão, não com o filho. Quando, de repente, duas pessoas, um moreno magro, os trajando bermuda escura, acabou aí chegando, né? O outro, a pessoa, ele não identificou, anunciou o assalto e pediu para que todos descessem. Desceram, ainda bem. Assumiram o volante do veículo e saíram na direção que eu estou mostrando aqui, que vocês estão vendo o Nenê fazendo imagens, que é o sentido que nós estamos aí, então, com essas imagens da SP75. As imagens de monitoramento já estão sendo devidamente checadas para identificar para onde esse veículo foi levado. Portanto, um roubo, nada comum nessa região que nós estamos aqui, acabou resultando no roubo de um palio 2015 branco, placas da cidade de Indatuba. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, estrada José da Costa Mesquita, para o programa do Rubinho.